Eu nasci pra destruição em massa Eu vivi pra bater e humilhar sua raça Oi galera, aqui é André Fernandes Ramos, conhecido no Youtube como Nerdices Aleatórias E hoje novamente o assunto são as questionáveis experiências de Jumba, Juquiba Bora lá! Eis a descrição cânone da série 6 Experiências de campo de batalha ou apocalipse com implicações galácticas Em outras palavras, esses são os experimentos mais poderosos do Jumba, Juquiba Casca Grossice Pura Projetado para espancar indivíduos com suas habilidades em kickbox Projetado para fundar armadas inteiras de navios e prender a respiração por longos períodos de tempo Projetado simplesmente para ser uma bola de laser viva Projetado para tornar objetos, indivíduos e até a si próprio invisíveis Projetado para gerar buracos negros massivos ao abrir a boca Ele é projetado simplesmente para distorcer o tecido do tempo e do espaço Fazendo com que todo o universo desmorone sobre si mesmo Projetado para desviar projéteis com sua calda em forma de taco de beisebol Projetado para disparar raios de calor flamejante do recurso semelhante a um maçarico em sua testa Ela em questão foi projetado para utilizar forças sobrenaturais para subjugar e abduzir líderes planetários Seus poderes incluem tangibilidade, animação e muitas outras habilidades de distorção da realidade Experimento projetado para fazer o universo implodir quando o Jumba falar uma certa senha Felizmente o Jumba esqueceu essa tal senha Chamado de super arma definitiva Ele é projetado para fazer uma explosão sônica literalmente ensordecedora, nada mais, nada menos Ele é projetado para disparar bolas explosivas de plasma de sua cauda Projetado para disparar listeras de lava derretida de seu nariz Pode escalar as superfícies e ver no escuro além disso Ela tem a peculiar habilidade de converter experimentos reabilitados feitos antes dela De volta ao mal, cantando uma canção de sereia Embora tenha um efeito inverso quando a referida canção é cantada ao contrário Bem, para explicar nosso querido Stitch, quem é melhor do que o seu criador? O que é essa monstruosidade? Monstruosidade? O que está diante de nós é o primeiro de uma nova espécie Seu nome é Experiência 626 Ele resiste a tiros ao fogo e pensa mais rápido do que um supercomputador Ele enxerga no escuro e move objetos 300 vezes ao peso dele Seu único instinto é o de destruir tudo o que toca Bem, agradeço pessoal e até a próxima Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado! Obrigado!